Música É pessoal, muito feliz aqui com a decoração recebida da Hora do Rio Branco. Existe desde 1963, aqui recebendo no Palácio do Itamaraty, das mãos do Ministro-Chefe da Casa Civil, o Nixon-Lenzoni, do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma honra muito grande, obrigado a todos que sempre confiaram em mim e podem continuar confiando que o trabalho vai continuar sendo super bem feito para buscar o melhor para o Brasil, aqui no Brasil e também representar bem o nosso país, no mundo todo. Abração.